Tuitada do Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, tá aqui com a gente. Cadê? Atlético acertou a contratação do técnico Diego Aguirre, treinador, chega na tarde de hoje a Belo Horizonte. Opa, já vai chegar, rapaz. Não, já tá em Belo Horizonte, Léo. E o Aguirre foi campeão gaúcho com o Inter esse ano. Levou o Inter até as semifinais do campeonato da Libertadores. Deixou o Inter com um aproveitamento de 60%. O Levy Cup teve 59 na temporada. Campanha parecida, assim como o Levy foi campeão estadual. Tem pouco título no currículo. Estavam fazendo uma viagem pela Europa pra aprender um pouco. Tinha proposta de times do México, mundo árabe e times brasileiros. O Atlético conseguiu fechar. Não era o preferido da torcida. Mas agora é hora de apoiar e reforço isso que é o mais importante. Daqui a pouquinho você complementa mais informações a respeito da contratação de Diego Aguirre. Ele dá certo no sul, Léo. É, daqui a pouquinho você comenta um pouco mais. Vamos ver então. Eu estava falando, né, a grande final da Copa do Brasil, mas é a final paulista, né, gente? Podia estar lá o Cruzeiro, podia estar lá o... Ah, Léo, mas tem que falar que a final dessa vez foi disputada, que em 2014 foi muito fácil. Então teve a parte boa que foi disputada essa final aí. Nós estamos acostumados, né, Léo? Nós temos quatro conquistas dessa aí. E quem nunca comeu melato, quando come sinambuza vai falar o resto da vida. Eu acho que vocês começam...